Fala galera do YouTube, Marechal Rambo de volta com o Destiny trazendo o top 5 melhores jogadas do Desafios de Osiris Esse aqui é o terceiro vídeo dessa série aqui maravilhosa, vocês são zica, vocês são muito bons Obrigado a você que me mandou o vídeo e mande o seu vídeo pra mim em destinymarechal.gmail.com Ou no facebook.com.br Marechal Rambo Não precisa ser apenas do Desafios de Osiris, vale no Crisol, vale uma jogada, vale algum bug, vale tudo galera Então fiquem com o vídeo aí, muito obrigado, deixa o seu like favorito aí no vídeo Se você não é inscrito, se inscreva no canal, vamos lá E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.